E a receita de hoje é um nhoque de batata doce tostado, diferentão, com um molho diferentão. Gostei. Isso aí. Molho à la minuta. À la minuta. À la minuta. Significa que ele é feito em rápidos? É, ele é feito na hora, né? À la minuta. É, na cozinha a gente chama à la minuta porque é feito na hora ali, breve. Nada que tenha um pré-preparo antes, né? Um cozimento, entendi. Tipo um macarrão alho e óleo, à la minuta. Macarrão alho é cozinha, mas o molho é super rápido ali, à la minuta. Então, um dia que a gente tá apertado de costura em casa, a gente fala assim, vamos fazer um almoço, a la minuta. Apertado de costura é ótimo. Apertado de costura. Nunca tinha ouvido essa. Mas não, vejo a minha tia que é uma excelente costureira, tá sempre apertada com costura ali. Apertada com costura. E vou te falar que hoje em dia é difícil a gente tirar costureira, sabia? Muito difícil, Aby. Muito difícil. Mas a minha tia, coitada, ela trabalha com costureira muito sempre e sempre abre uma brecha pros sobrinhos, né? Fazer uma barra. Traz aqui que eu faço a barra. Traz aí. Traz aqui. Essa barra que ia gostar de vocês. É duro, tia. Eu sei que é duro. Um beijo, tia. Então vamos para os ingredientes. Bora lá. Porque a gente vai costurar bem os ingredientes agora. Opa, como não? 500 gramas de batata doce, sal e pimenta do reino a gosto. Uma xícara ou 100 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de parmesão. Uma gema de ovo, uma gema de ovo, uma gema de ovo, uma gema de ovo, meia xícara ou 100 gramas de manteiga, 40 centímetros de barbante, manjericão a gosto, raspas de limão a gosto. Para um molho fresco de tomate cereja e manjericão, um pacote de tomate cereja cortado ao meio, quatro talos brancos da cebolinha verde, um talo de alho poró, dois dentes de alho, uma cebola pequena picada, manjericão a gosto, azeite, sal e pimenta do reino a gosto e mussarela de búfala a gosto. Simples, né, Abby? Tudo tranquilo aqui, nada que é difícil, tomate cereja hoje você encontra várias marcas no mercado, vários tipos também, né, aquele cerejinha bem pequenininho, bem docinho, que é o que eu mais gosto, tem aquele maiorzão também, tem amarelo, tem laranja, você encontra diversas maneiras, você pode escolher o que você quiser. Ou se não, pode colocar um tomate fresco também, que também vai funcionar, vai funcionar também, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o molho aqui para começar a purar, que eu vou usar tudo que eu vou preparar aqui para a gente poder comer na hora. Vai ser feito a la minuta. Vai ser feito a la minuta, Biane. Ó, vou começar então aqui. Andiamo. Andiamo. Vou colocar um pouquinho aqui de azeite na minha frigideira, pode caprichar no azeite, porque é um molho à base de azeite. Isso é importante também, para ele ficar bem gostosão. Depois do azeite, vamos colocar um pouco de alho, o alho já vai dando aquela douradinha que a gente gosta. Já posso colocar também a parte branca da cebolinha, posso colocar também o alho poró, que hoje está pequenininho, mas está aí. É alho poró, está aí ainda. Vou colocar a cebola, um bocadinho de cebola, vou deixar dar uma leve refogada agora, só para a cebola poder dar uma murchada. O processo aqui é ligeiro, né? Você tem aí uma panela forte igual essa aqui, cuidado para não queimar sua preparação aí, viu? O dia que você fizer, tipo quando a gente vai fazer roupa e deixar no brechó, um brechó das coisas da cozinha... Podia ser bom, né? Você vai querer, vai estar querendo. Eu vou estar querendo comprar essa panela. Muita gente me pergunta a marca dessa panela e pode perguntar que eu respondo, tá? Não tem problema, não é merda, não é patrocínio, nada. Pode perguntar que eu respondo, porque realmente ela é muito boa, né? Ela é grossa, é boa e dura isso aqui, faz uns sete anos que está comendo essas panelas aqui, viu? Dura demais, tá? Investimento, eu sempre falo isso. Bom, agora eu coloco o tomate cereja. Olha como é simples, tomate cereja, que eu cortei ao meio, nada mais, nada além disso. Ele vai soltar a sua água, vai deixar ele bem gostoso, não é um molho aguado, é um molho bem saboroso. Um pouquinho de pimenta moída na hora aqui, ó. Pronto. Um pouquinho de sal. Um pouquinho mais de sal. Aí. Mais um pouquinho, gente. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. E agora sim, vamos deixar ele refogar aqui um pouquinho, ele vai murchar um pouco, né? Ele vai soltar a água dele e é isso que a gente quer, tá? Vamos deixar ele devagarzinho ali, vou abaixar um pouquinho o fogo. E aí vamos partir agora para fazer o nosso inhoque. Tirar para vocês. Depois eu vou finalizar com o manjericão, vou até botar um pouquinho antes, para dar uma tostadinha, mas depois no final eu coloco um pouquinho mais também. Tá. Esse pode deixar tudo aqui. Pode deixar? Pode. Bom, vamos fazer então o nosso inhoque. Olha como é simples, gente, esse inhoque. E delicioso, abre. Muito, muito gostoso mesmo. Você pode fazer com qualquer batata doce. Tá. Pode ser com a casca branca, com a casca roxa, aquela batata doce chilena que tem a carne roxa. Eu já fiz, abre, além de ficar lindo, fica delicioso, fica muito bom. Eu já fiz também com aquela batata doce salmão, que é muito gostosa também. Escolha a batata doce que você quiser, tá? Legal. O processo inicial da batata doce, o legal é você cozinhar com a casca. Não cozinhe sem a casca. E também não precisa cozinhar na panela de pressão, não tem essa necessidade, porque batata doce cozinha super rápido. Legal. Coloca na panela, bastante água, deixa cozinhando ali, você vai levar mais ou menos uns 20 a 25 minutinhos pra cozinhar. Se tiver bem macia, tira ela quente mesmo, um pouquinho quente, não passa na água, senão o amido dela vai embora. A gente não quer que passe na água, tá? Tira ali meio morna, coloca um pano na sua mão, põe a batata doce, descasca ela e passa ela no espremedor quente, porque é mais fácil de passar e vai ser muito mais prático pra você passar no espremedor quente, tá? Feito isso, você vai obter este purezão aqui, ó, que é bem simplesinho, né? Não tem segredo, deixa eu dar uma mexidinha aqui. É cheiroso. Nossa, tá, não tá? Fala sério. É cheiroso. É cheiroso demais, né? E aí vamos fazer a fabricação do nosso nhoque, coloco farinha de trigo, um pouquinho aqui, é bem simples mesmo, metade do parmesão, que é a outra metade eu vou usar pra gente colocar em cima do nosso prato, uma gema, pronto, e ovos. É isso aqui, ó, nada além disso, Aby. Aí eu vou contar um segredo pra vocês. Conte. Vamos colocar um pouquinho de sal também, antes do segredo. Eu guardei. Isso é importante, eu pego aqui, não tem problema. Escondi. Deixa eu botar um pouquinho de azeite aqui, ó, como eu falei pra você, o azeite aqui é importante, viu, gente? Deixa ele bem gostosão o nosso molho, tá? Pode ficar regando assim, quando você ver. Pode, pode ficar regando, porque ele vai absorvendo o azeite. Um pouco de sal na receita, pouco sal, gente, porque eu não quero um purê de batata doce com um gosto de batata. Tem que tá doce, tem que tá um pouquinho doce, isso é muito importante, vamos respeitar o sabor do alimento. Se a batata é doce, tem que ficar levemente adocicado, né? Então não adianta. Ai, vou botar mais sal, vou botar mais sal, botar mais sal, aí não vai dar certo, não. E aí você vai dar esse ponto aqui. Aí você vai falar pra você, nossa, mas como assim? Como é que um nhoque acontece isso com um nhoque? Como é que você vai enrolar esse nhoque? Como é que você vai cortar esse nhoque e botar pra cozinhar? Aí que entra o segredo. Você que está nos vendo pela primeira vez, vai se surpreender agora, Biane. Você vai pegar o seu nhoque. Por que eu faço isso sempre? Porque eu, particularmente, não gosto de nhoque com um go de farinha. Com muita farinha. Acho que ninguém gosta. Não é legal, Aby, porque pra dar o ponto de enrolar um nhoque, você tem que colocar muita farinha. É quase um pra um. Isso é verdade. Quase meio quilo de batata pra meio quilo de farinha. Farinha. É muita coisa. Nesse esquema aqui, você vai deixar o seu nhoque macio, bem gostoso e não precisa colocar tanta farinha. E o que você vai fazer? Fez isso aqui, ó. Você vai colocar num saco de confeitar. Ou se não, gente, se você tiver paciência, pode ir colocando na colherzinha também, na panela. Ah, legal. Como você preferir, tá? Não tem problema nenhum, não. Vai colocar num saco de confeitar. Vamos pro fogão agora. Vem cá. Vem comigo. Agora é a hora. Vem comigo, que eu vou mostrar a traquitana aqui pra vocês. Eu faço isso aqui, Aby. Olha que legal. Uma panela bem quente, coloco um barbantinho aqui. E aí eu venho, ó, e vou pingando o nosso nhoque dentro da água quente, ó. Desse jeitão. Olha que simples. Facinho, né, Aby? Muito. Eu acho isso muito legal. Não é legal? Em dois sentidos. Legal a traquitana. E legal porque a gente sabe que é um nhoque que vai ser leve, porque ele não tem muita farinha, então ele vai ser bem leve, macio, né? Exatamente. Essa é a intenção, né? Porque foi o que eu falei, se a gente vai colocar um nhoque desse pra enrolar, é muita farinha, gente. Vai perder um pouco do sabor do nhoque. E fica pesado, né? Fica pesado. Não é legal, tá bom? Congelar o nhoque? Dá também. Cozido. Ah, legal. Cozinhou o nhoque, bota ele com uma bacia ali com um pouquinho de gelo pra parar o cozimento e pode congelar tranquilamente, tá? Não tem problema. Ó. Simples assim. E o nhoque, ele vai mostrar quando ele tá pronto. Ele vai subir. Ele vai avisar, gente. Ele vai subir. E aí sim, a gente vai tirar esse nhoque. Na frigideira aqui na frente, pra poder dar, pra poder deixar o nosso nhoque mais gostoso, mais saboroso, levemente tostado, eu vou colocar um pouquinho de manteiga na frigideira. Olha só. Vou botar um pouquinho de manteiga aqui na frigideira, ó. Pode ser azeite também, é que o azeite vai demorar um pouco mais pra chegar na coloração que a gente quer. Tá. Aqui a gente quer aquele esqueminha da manteiga no azete, pra puxar aquele saborzinho amendoado, tá? Bom. Por isso que é legal a gente colocar manteiga neste caso. Ó, vou colocar aqui a manteiga na frigideirinha, vou deixar derretendo, e aí o nosso nhoque ele já começa a querer subir, ó. Vou até soltar um pouquinho. Ele já começa a querer subir. Mostrou? Paquei meio. Jogou, foi pra superfície, está pronto. É hora de pescar, tá bom? Hum, boa. Vamos ver aqui, ó. Quase lá. É muito rápido o processo do nhoque, ó. Ó, já subiu aqui um, ó. Mostrei. É mesmo, ele vai avisando, é bonitinho, hein? Ele vai avisando. E você já pode ir jogando aqui, ó. Aí, Ab. Que belezinha. Não é legal? Muito. Ó. Vai jogando aqui, pra dar aquela tostadinha. Aqui mais um. E fica tão bom, com parmesão. Fica tão gostoso, gente. E pra fazer o nhoque de batata, é a mesma coisa, viu, gente? O processo é o mesmo. É o mesmo. Pode seguir o mesmo processo que também vai funcionar. Se quiser fazer de mandioquinha, dá também, chefe? Ah, também, mesma coisa. Abóbora, mandioquinha. Ixi, eu já fiz nhoque de tudo quanto é jeito. O de abóbora a gente fez aqui, não fez? Fizemos aqui. Tem receita aí no nosso A12. Eu já fiz, acho que, de espinafre aqui também. Eu tava tentando lembrar o que que era. Eu falei, eu acho que é espinafre. Ah, sabe o que eu fiz um que também ficou uma delícia? Um de beterraba. Eu já fiz o nhoque de beterraba aqui. Procura no A12 aí que vocês vão achar, tá? Nhoque de beterraba ficou show também. Eu lembro dele agora. Ó, agora já subiu tudo, ó. Vamos colocar aqui. Deixar dar aquela crelhadinha boa. Olha que simples, gente. E ao lado aqui, Ab, no molho, eu vou colocar um pouquinho da água do cozimento também. Ah, legal. Vou pegar um pouquinho dessa água. E ele dá uma cremosidade também, chefe? Ele vai dar uma cremosidade natural mesmo, né? Porque a água em contato com a gordura, ela acaba fazendo esse... Você quer uma conchinha? Aqui, ó. Tem uma colherzinha boa aqui, ó. Ó, é só um pouquinho mesmo. Só pra gente poder desgrudar esse tostado do fundo da panela. Ah, e dá um saborzinho. E trazer aí pra gente. É, tá vendo, ó? Ó, olha que legal. Gostei. Fácil? Fácil. Aqui, ó. E aqui a gente vai deixar tostar dos dois ladinhos, deixar bem gostosinho. E aí sim, a gente vai pegar esse molhão gostoso, esse nhoque maravilhoso. Queijo. E comer, Ab. É isso que a gente vai fazer. Olha que bonitinho fica. Olha que legal, gente. Ah, eu gosto desses tostadinhos aí. Tostadinho, ó, que lindo, ó. Bom. Olha aqui, ó. Simples assim, ó. Nossa, cheiroso, hein? Canteiga, resolveu o nosso problema. Ai, ai. Bora montar esse prato? Sim. Então, vamos nessa. Ó, pra finalizar o nosso molhão, mais manjericão. Temos que abusar de manjericão, que é muito gostoso. Um pouquinho de cebolinha, a parte verde. E, Ab, um pouquinho também de raspas de limão. Olha que chique. Olha que legal. Que vai trazer uma acidez bem legal também. Vai trazer mais frescor ainda pro nosso prato. Legal. Vai realçar também os sabores. Então, vamos pegar aqui o molho primeiro. Vou pôr por baixo, porque o destaque é o nhoque. Olha esse molho, não falei pra você que é simples, ó. Facinho. Põe o molho embaixo. É, vou pôr o molho embaixo hoje. Porque... Legal, porque o destaque... É, o destaque é o nhoque, né? Gostei. Então, a gente coloca embaixo. Prioridade, se bota. É, prioridade, exatamente isso. Prioridade é o nhoque, eu achei. Gostei. Quando você for fazer esse tipo de preparação em casa... Tem a opção, opt. Eu ia falar, opt. Opt por esse tipo de molho mais fresco, tá bom? Que é melhor, é mais gostoso. Você vai destacar mais o seu prato ainda. E saboroso, pelo jeito. Muito saboroso, é. Tá bonito isso. Acabei de calar. Sabiana, é uma figura, cara. Não sai, Abel. Não perde uma, né? É, não perde uma, bicho. Opt. Mas não sai, né? Não sai. É o tal da ansiedade do cérebro que pensa e não acompanha. Muito rápido e a boca não acompanha. Exatamente. Pera aí que tem mais coisa aí. Eu tô perando, tô perando. Eu estou tranquila, não sou ansiosa. Quase nada, gente, é ansioso, né? Quase nada. Olha aqui, fizeram um conjunto bonito de vermelho com azul. Você viu? Chique. É, tá pensando o que, Biane? Esse povo tá chique. Olha que lindo, tá? Esse pratinho, muito bom, hein? Tá lindo e cheiroso, tá? Um pouquinho de búfala pra mim também. É cheiroso demais. Um pouquinho de... Eu gosto tanto de massas. Eu vou botar um pouquinho de pimenta, você aceita? Obrigada. Quer? É tão bom. Andresa, ela quer tudo. Errada ela não tá, Andresa. Tem que querer. Tô oferecendo, né? Bora ver. Vamos ver. Cuidado que tá quente. É lá a minuta, hein? É lá a minuta, Andresa. É lá a minuta, Andresa. Cuidado, hein? Espera um minuto. Tá? Tá? Leve demais. Nossa, é muito bom. Olha isso, gente. Não sente nem farinha aqui. Farinha aqui passa longe. Não sente nada. Mas tá longe, passa longe. Ele é muito macio, né? E ele é muito saboroso. E esse molho é incrível. Ó. Nossa. Agora tá quente, viu? Nossa, isso aqui tá muito bom. Tá bem quente. Tá quente. Por exemplo, se você quiser finalizar aqui com uma rúcula, fica bom também. Montou o prato igualzinho que eu fiz aqui, ó. Pega a rúcula fresca, põe um pouquinho por cima e a própria temperatura vai dar aquela manchadinha nela que também vai ficar bom, viu? Bom, hein? Porque eu não pensei isso antes, mas... Nossa, mas isso aqui tá incrível, tá? Tinha rúcula ontem, né? Eu ia ter pensado. Mas tudo bem. Ficou bom, não ficou? Essa tostadinha também é importante, né, Ab? Não vai desmanchar, tá bom, gente? Se você colocar só no molho, não vai desmanchar. Ah, fica tranquilo. É que essa tostadinha é algo a mais. Ele fica mais saboroso, eu acho, não sei. Exatamente. Eu não queria parar de comer. Não. Não. Tchau.